Música Fala galera, aqui quem fala? Mano bem, coisa que estamos vendo mais um vídeo aqui no canal galera Diretamente da nossa série Arcai Extreme Bionic galera, e é o seguinte O pessoal pegou um Quetzal Bionic Aqui ó, a gente fez um Quetzal Bionic E eu não estava logado quando eles fizeram Mas eles fizeram bolado Como é que está esse Quetzal aqui Senhor 608k de vida e 66k de mili Você é louco Bicho, roubado pra porra Qual que é a velocidade dele? Deixa eu ver Ah, eu aumentei um pouco É, não é tão rápido Ah caramba, é um Quetzal essa porra Que é um Quetzal também Caraca, não é raio Nancou 22 mil da construção do coelhão, tadinho Então, essa porra Deu roubado pra caralho É o pior, sabe o que é o pior? Que ele não bate Ele não faz a animação de bater Não, ele só fecha a boca Ah é? Ele não é igual Não, não, também não faz não Ué, pra mim mostra Ele dá tipo uma bicada Pra mim não mostra Nem a de pegar e mostra É, é só Caraca, mano Pra mim mostra Faz o maior barulhão Fazer um crack Ó, tem um Quetzalzinho aqui Deixa eu ver aqui Ô, cheguei aqui, véi Precidi de alguém pra me ajudar Pra o que? O que você quer fazer? Que você conduz o Julio Pinga Olha, que tanto de bicho o senhor Já tá no Duda Rex Ó, giganão Credo, vocês tão muito rápido Nesse negócio aí, véi Tem 40 negros jogando essa porra Por isso que ia ajudar pra gente A plantação Toca pra ele e sei lá E eu quadruplica Credo, que barulho louco Que esse dragão faz, véi É, é o drama Credo, que medo disso Oi, né não? Cadê tu? Vem cá, cadê o Ankelo To aqui fora O Ankelo já tá aí? Tá Você vai conduzir o Julio Pinga Eu sou uma vergonha Pra conduzir o Quetzal Novidade Cadê você? To de casa ou alguém de fora? To aqui fora Na frente da base, véi Qual que é a frente? Tipo, o que dá pro rio Ah, a frente é essa daqui Tá, peraí então Vou fazer o seguinte Bora pra cá Pode ir pra onde você quiser Se eu quero ferrar uma metal Encaixar uns spawnzinhos Dessas pedrinhas que tem aí Na nossa base Essas pedrinhas que tem na nossa base São as melhores É o que parece Ao menos na mão Eu tiro duzentos e tantos De cada uma, véi Nossa, eu tiro mais É, mais ou menos isso Eu tenho mais mili que tu, hein Quanto você tem de mili? Olha lá, hein Tenho mais level Quanto de mili que você tem? Duzentos Ah, eu tenho cento e oitento Eu acho que eu tiro mais Viu, viu, viu Viu Quanto você tem de peso e de vida? Vamos comparar os status agora Olha Seiscentos e sessenta de vida e... Novecentos e sessenta de peso Peso eu tenho mil e de vida eu tenho setecentos É, louco, véi Farmar aqui, ó Certeza Aqui eu acho que não tem metal Eu nunca vi metal aqui Ah, pra ter obsidian Eu concedo até metal É, faz sentido Eu nunca vi Cara, eu vou te passar uma coordenada aqui De um lugar que eu sei que tem metal Anda pra frente aí Que eu tava olhando O que era essa caverninha aqui Não, mas eu tô querendo Aquelas pedrinhas roubadas Não quero metal normal Eu, só a gente tem um pouco Das pedra amarela Oh, você tá meio que caindo aí Não queria te falar, não? Não, isso aí Fica assim mesmo Eu tô vendo uma direita ali, véi Vira pra direita Direita Aí, reto Um pouquinho mais pra direita Ali, ó Também? Aí, na tua frente O que, o que? Pedra de metal ali na frente Um pouco pra esquerda Porra, véi Você não tá vendo, não? Não Ali, reto, véi LOL Nossa, eu vou lá, véi Peraí, peraí Vai lá Ah, vi agora Nossa, amei Não, mas essa ali é das pedra normal Vai dar nem 100 direito Vai dar 100, eu acho Cada uma Não é das roubadita, não Nossa, amei Ih, acho que eu travei em algum lugar ruim Nossa, se eu pôr um pouquinho melee já foi pra 80 Por rabada Eita Travou? Não, travou não Pronto Fogou? Fogou Nossa, peraí Eu tô muito... Ali, casinha de castor, bacon, ali embaixo, do nada No seco Quero ver o que que tá dando, mais ou menos 51 Cimento, 22 silica Mas esse aqui foi bem bosta Esse aqui veio de madeira Eu já peguei muito melhor Ah, mas assim aleatório? Ah, ponta, tranquilo Ah, essa pedra aqui é ruim Aqui só deu 120, mais ou menos Só lá na nossa montanha que tem aquelas pedras boas Não sei por que Depois eu vou caçar os spawns aqui Até agora eu só sei uns dois Mais ou menos É o lá em cima da base e o outro Só que é meio longe Deixa eu pensar aqui Vou levar agora Aqui em cima era pra ter, né? Ah, por aqui era Tá gravando um jeito Sim, lá no gelo Sim, lá no gelo que tem Tinha bastante No gelo? Sim, tem um spawn lá Absurdamin É Tem um spawn gigante Mas as pedrinhas lá são muito ruins É, muito cinza a pedra Tá, a gente tá no abelisco vermelho Cara, deixa eu passar uma coordenada Ah, eu tô olhando novos locais aqui Eu não tô Eu sei, mas é reto Vai reto aí Seguindo essa ilha aqui Perdenada É no 70, 65 O que que tem lá? É um pouquinho bom de metal Tá Só que as pedras não é amarelinha não É tipo É bem amarela O tamanho é igual que a gente tem na base Aham Esse lugar aqui parece ser bom também Só tem essa rampa pra subir? Ah, a ponte, sim Não, mas aí tem a... Atrás lá também, ó É, atrás Tem o Bronto ali andando É O Bronto é o Seguranças É pequeno Isso aí ele aqui é de Alossauro, eu acho Tem bastante Alossauro nesse ponto Alossauro Ah, ainda eu volto Amar uns Alossauro aí pra ver Credo? O que? Pedra, tá dando 22 metais Ah, tá umas pedras que horrível Nossa, aqui deu 150 Dá uma rabada aí Não pega Não pega? Não, só no chicote Nenhum bicho pega Não Nossa, tipo o rei Nossa, tô na asa Mas tô ainda consegue andar Tô sendo alvejado, senhor Ah, cara, aguenta Nossa, olha o tanto de bicho me batendo Pode levar Vou, mas vou levar uns bifes comigo Olha o caio Cara, eu queria entrar lá no vulcão Pra ver as pedras de lá Que vulcão? No vulcão mesmo Lá tem bastante farm de metal O lado dos dragões ou é esse aqui, grandão? Esse aqui da esquerda Não tem metal? Tem, porra Cara, não tem Eu já fui lá e não vi Então, nós vai lá a hora que a gente sair daqui Eu já fui lá várias vezes Nunca vi metal lá Tem, vou te mostrar lá Daqui a pouco E aí E essa trap aí? Pois é, fui seca A gente não quer na caverna Cheguei e não era nada É uma trap Tá, vamos passar pra lá então Mas vai ter dragão demais lá Esse bicho não vai correr não Corre Tem um dragão alfa Lá do lado Onde a gente vai fazer base Ih, né? É E alfa daqui, sei lá É mesmo, pronto Vamos ver Ah, cara Nassei um alfa hex ali Do lado da base Sério? Mas era pra nascer mesmo É porque Vermelhão Tipo Do lado da base Ali tem muito hex, cara Eu não entendi Por que não tinha tanto Mas aí eu descobri Aí até a gente descobri Que tinha spawn fixo de alfa, né? Aham É, mas acho que isso é Muito a repórter Como todos vão pra lá Acaba não spawnando O resto do mapa Pode ser Aqui deve ter spawnado Porque lá no G também tem Não tem carno De carno Cara Carno tá bem baixo Por acaso E até Alfa, carno Fala Ah, alfa Que cê diz Que tem fumacinha Ah, eu nunca vi o alfa É Alfa também Cara, o negócio que eu tô em dúvida Que cê Me fez ficar em dúvida Foi o O carno laranja Ah, eu não sei, cara Porque ela é do Games Alive Os laranjas Eu tenho Eu vou revencer, velho Porque o carno era muito laranja Deu bite no Rex Aham Carno normal não dá Nem, tipo Sei lá Acho que nenhum bicho normal dá bite Tem uma rampa aqui Sim Só por todo lugar Cara, já vai fazer a base Olha lá a nossa basezinha Eu vi Já tinha passado ali Vou te mostrar o metal Mas provavelmente não vai dar forma não Vai tá cheio de dragão Cara, esse metal daí eu quero ver Porque eu já fui várias vezes Nunca vi metal Meu Deus Tá sendo empurrado Por causa do Anquilo Caraca Tem metal pra cacete aqui, velho Tem, mas ele não tá renderizando nada pra mim Mas tem Eu tô vendo Tá cheio Então Cara Então Dá pra você sair daqui A gente pode tentar Não garanto que a gente vai conseguir Não Se o Anquilo pegar ele Eu Anquilo mata Esse bicho tem pouca vida Eu matei um cuspindo com duas bocadas Ele tá pistola O tempo pra ficar parado eu mato Só queria te ressaltar Não E se ele te empurrar Aí Aí Cheirou mal Sai de trás, bicho ruim Tá, você não vai dar fuga nele Você tem noção disso Daqui a pouco ele desinteressa Quando ele fica um tempo seguindo sem Sucesso Ele desinteressa Ele tá tentando morder Esse cabecinho Véi Tá mordendo o que aí, maluco? Mano, o fogo dele não tá dando dano Ai Te pegou? Ai, eu caí Tá, fica esperto aí Eu tô indo atrás de tu 3, 2, 1 Salta Boa Eu vou dar fuga nele, vai Eu tenho ouvido Ih, acho que ele ficou em você Ele ficou em mim Ah, ele é fraquinho Batendo pouco Aí o outro vai vir aqui Que ele anda 42 de dano Mostrar pra ele Como é que se faz nessa porra Ai, meu Deus Bacon Cuidado Com o que você faz Vambora Me solta num lugar plano Bem alto Bem alto E só deixa Deixa o bicho ir Ele já ficou lá Já Tá tudo bem Cara Eu tô com o set roubado Que veio no collection Eu tô com o capacetinho Da Alpha Deform Por favor Não me enterra Não me enterra? Não me enterra Não me enterra Ó os caras de boa Ó, até te ver O Pathfinder Sem querer Ô, dá pra subir aí? Tem uma montanha Aqui na frente Tem Tá com medo de que, cara? Montanha é baixinha É alta Ai, meu Deus Vou bater A cabeça do Bronto Errei Ai Afundar só as patinhas Nossa senhora Então, eu tô na coordenada Que tu passou Tá Calma aí Não, não exatamente Tô 65 55 55, quer dizer 64 65 Mais ou menos Tá pra lá Muito longe Lá na base Tem um Mais ou menos Assim Mais perto Porra Olha o dragão de fogo ali Nossa Nossa O Rex mexeu com a família Toda de traica Ali, velho Pô Mas eu vi um bicho bionic Só o tapejara Hoje Só o tapejara É lá Tô direito Aquela ponta ali Da montanha Ah não É, amarelinho sim Vi a distância Por que você tá vindo Mais longe que eu Tô ficando Engustiado Então, né Carroça Aí, ó Não, mas o lado da base É o amarelo do capeta, velho Dourado, quase Aham Nunca vi aquela pedra de metal É, mas isso aqui Foi um dos melhores De pão que eu achei Assim, perto Porque a maioria É tudo separado Mano Aquilo ali é um espino Aonde, o quê? Cadê? Aonde? Não Cadê ele? Nossa É um barassado É um carno, mano Tá um em cima do outro Achei que fosse um espino, velho Caraca, velho Tá dentro da água Daí tá bugado Tá um em cima do outro Tá formando um espino, velho É formar um espino É um transformers Fizeram ali uma junção química É Não, química não Biológica Deixa eu ver aqui Pior que nem nas cavernas Tem metal Verdade Pegar aqui Pô, mas esse vídeo Aqui vai ficar chato É farm Farm É farm Tem que farmar Não sei por que tem tanta gente Que gosta de ver vídeo de farm Acho um saco, pô Eu faço isso todo dia É É Você vê que quem joga Quase nunca vê vídeo de farm Mas o Bionic é esse, né, velho Senão você não faz os negócios É Bionic, pra vocês que gravam Eu não sei não Se assim, tá interessante Que demora muito É pesado Beleza Olha o tanto de metal Que a gente pegou aqui, senhor Depois de 3 horas Dex, não tem como, velho Esses metal da nossa base aqui É 50 vezes melhor Os metal? É, esses metal Ah, os amarelinhos? É Nossa, o problema é que fizeram uma base aí E acabaram com tudo É Não, é que acabaram Tipo, eles tomaram conta Não, mas não é só isso É tipo O bicho não tá lá, velho O metal não tá aqui Os outros Nossa, velho Você matou o tigre, mano Eu não matei o tigre, não Caraca Deixou o bichinho com 15k de vida, velho Só uma vergonha 15k Tava com dois Tratos, cara 15k é muito Caraca Eu tenho que dar remote infinito nesse bicho Depois de 3 horas Não, 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 não Dex se vira Vou deixar o Dex dar remote Você é pequeno Qual que é o nome do Quedson? Quedson não tem nome Vai ser urubu Tem que chamar Quedzolite, né? Ih, quem sabe? Cadê o Quedson? Você deslogou, Dex? Ele pegou Ele foi ver a base do amigo Pô, meu irmão De susto, não Achei que tinha entrado pro limbo Nossa, velho Fala isso, mano Aí, velho Não tem mais metal nenhum aqui Tem, não Mas ele tá spawnando, né? Porque eles são armados Ô, Bacon Pode falar uma ideia Pra um vídeo legal? O que você precisa? Fala pra mim O pau-bronto Não Nossa Vai lá fazer um vídeo De 3 horas Que legal Que legal Ah, galera Vai curtir Ela não gosta de vídeo longo? 3 horas de vídeo Pau-pau É... Como é que tá de cimento? Tá faltando pedra? Muita pedra Puta merda Muita pedra mesmo Mas vocês viram Tecber remute wall Tecber remute wall Que é 500 metais Aham 250 semelhante pace E 100 eletronics Vou deixar Eu vou botar esse tatu Pra trabalhar sozinho Acho que ele já é independente Ah, velho Você já dá conta, tatu? Só não vai caçar treta Nossa, e os nossos bichinhos? Que bichinho? Você que a gente soltou ontem no agressivo? Ah, velho Tá aí pelo mundo Tá vivo ainda? Matou dois pelados aí Matou mesmo? Deixa eu ver que esse bicho atacava Matou mesmo? Os neguinhos tava correndo ali Só vi o bicho dar 350 de dano, acho Algo assim Loh Eu vi neguinhos voando Ele isola muito Knockback dele é tipo absurdo Aí, ó Tatu, trabalhador autônomo Só deixa ele aí Se vira Ele vai morrer Se morre nada Morre pra o quê? Só se tinha alguém matar Ah, mas ele não vira bolinha? Eu vou botar um transponder nele Pra mim saber onde que ele tá Nossa, mãe Olha essa ideia Não, bicho tem pedra pra lá Ah Ah, sabe ele aqui Tô testando ele Vai ter que dar remute no Quetzal Por quê? Eu dei vida nele Deixar ele com 500 mil Não, ele só precisa agora de vida Não Só precisa de vida agora? Sim Dano tá absurdo É, o Quetzal não precisa pra nada Peso ele vai ter muito Speed já coloca aí 420 Tá bom Ah não Quer dizer, milita Beijo tá absurdo Não, mano Se você colocar 800 de... Não Faz speed nesse bicho aqui Não vai servir pra nada Vai ser idiota Igual o Tigre Eu vou matar esse bicho aqui O Tigre tá padrão, moço Só tem que saber me usar Não, o Tigre tá maneiro Não sabe usar a Ferrari Você tem que tomar muito cuidado Não anda de fuça e quer andar de McLaren Ah, pronto Agora é isso Achou um dos trilobites aqui, ó Andando Achou? Tem um aqui do lado da base Ah, ele mesmo Ali, tá aliás Tem um passando aqui do lado da base E tem outro aqui Aham Eles não vão muito longe, né Eles são lerdo São lerdo É nada Eu nunca vejo eles correndo Aham Como é que eles correm? Rapaz, bicho evapora Caô É mesmo Eles voam Tipo, a hora que bate Ele sai correndo Ele sai mal vazado Alguém tá quieto? Eu tô Quietzal Vou tomar um quietzal Nossa, mano A pedra é difícil de farmar, velho Ah, com esse tattoo doente mental, velho Que tattoo doente? O bicho tá padrão Aham Padrão de bosta Oi Qual que é o seu padrão, então? Pra um tattoo Padrão é padrão no NAC Ah Não Aí é farm Daí não conta O game is alive Que tem uns bichinhos de farm Específico Igual o ano na que tinha Ah, tô ligado O que você tá fazendo com as quads aqui? Eu? A gente tem que atualizar o serve, né Tem? Já atualizou Qual o Mosh? Que atualizou? O mapa mesmo Já atualizado Já atualizado faz tempo Consertado os bugs Consertou o caçamba Quando perdeu o bicho Ué, da caverna Consertou não Consertou não Eu não passei lá pra testar Então A gente foi ontem e sobreviveu Ah, mas é porque a gente passou longe do canto Que buga Ah, mas eu acho que se fosse antes A gente teria Eu tô batendo em alguma coisa O que que é isso? Tem alguma coisa invisível aqui? Aí, rolou Tá 4 mil pedras Tá bom Farmei minha cota O resto é com vocês Mas 4 mil pedras Dá pra alguma coisa E a base vai ser lá mesmo? Nossa, tinha que ter mesa de alquimia, velho Agora que eu tô lembrando O que que você vai fazer aí? Pelo amor de Deus Não Não precisa de mesa de alquimia não Tem o bagulho do advance aqui Ah, mas a mesa de alquimia Faz menos recursos, velho Não Esse aqui gasta menos Se eu não me engano E ele faz de 10 em 10 Ah, mas demora 3 dias pra fazer Ah, não sei Confere aí então Se faz mais que a mesa de alquimia Preciso das pedras Traz aí, vamos fazer Pode ser que os Não tenha um mod Que não seja melhor Que a mesa de alquimia, velho Que é do oficial É, serviu? A Anunnaki não tem Não, a Anunnaki não Mas esse aqui tem que ter O Bulk não tem A Anunnaki não tem Aqui tem dois Tem o Tag O Advance E o Bionic Beleza O Queso tá com um milhão de vida Nossa, você deve subir nele O bicho deve tá gritando vermelho Tá nada Tá branco Tá normal Não, ele não sangra O bicho Bionic não sangra Não, sabe Tá ligado quando a vida tá baixa Que fica brilhando a tela vermelha Aham O Espino sangra Ele sangra Mas não era suposto Aquele Bionic Quando ele sangra Acho que corre tipo Mais gotas de óleo É, ele é falso Ele é falso É fake Tá vermelhaço Nossa, velho Deve ter muita coisa ainda Pra upar nesse bicho aqui Nada Os bichos chegam a partir de um level Que ele não upar nada Esse Anunnaki é foda Pra você gostar Dando na cara disso Se upar O ponto até é falachê Agora aqui Isso não dá nem emoção Se upar os pontinhos Acabei Mas esse card Você tá com um milhão de vida 66 mil de mili, mano Mas o mili aqui Escala de 10 em 10k Absurdo isso aqui Bom, um bicho desse aqui Eu upado 100% Sei lá Um milhão de vida O resto tudo em mili Deve bater mais que o resto Cadê o parceiro Que carrega peso? Cadê você? Toma aqui, velho Tô pesado Tô pesado Tô pesado Não, tá lá no chão Não, tá lá no chão O cara me dá 5 mil de pedra, pô Joguei Também já tô pesado pra cacete Só eu que sou o Iron Man aqui, ó Com mochilinha jata nas costas Só não sei voar Então voa aí, velho Não funciona Eu sei voar Quer ver, ó Quer ver? Olha aqui Olha aqui Não, não vai Olha o Iron Man voando, ó Ah, o Beco É melhor você mudar isso aí Que você fez agora O cara é engraçadão, hein Olha o Iron Man voando Ah, isso é engraçadão, hein Viu, Beco? Você é louco O Iron Man voa demais Mas vai e entra no link, hein Beleza Deixa eu dar um bizu aqui O que tem de xixir aqui Viu, já acabou as predas, mano Deu só os 277 de cimento, mano Não, não, macho O que eu vou pegar mais predas? Vai ter, sei lá Mil No máximo Tá É alguma coisa É o começo Alguma coisa? É o novo tempo que começou Dá pra fazer Nossa, lá Três Bebremotual É a viagem O que foi, cara? Ainda falando aí Ah, tem 750 Ah, tem mais de mil Só na bancada do Do Tec tem mil É, só dá pra fazer um Bebremotual É? Quanto você dá pra cada Bebremotual? Bebremotual é mil Cimento Cimento? Não, mas não vai fazer o Tec? Então Então Bebremotual é o Tec Não, esse aí é o É 250 Eita, que zoado Ah, tá Mas tem tipo Ah, peraí Tem mil e vinte e cinco E só parece que dá pra fazer um O que é? Ah, tá Só dá pra fazer um Por causa da eletrônica Nossa Não tinha visto Tá, então tá certo galera A gente vai farmar mais aqui Farmar mais metal Farmar mais cimento Pra gente começar a fazer a casinha lá Falta muita preda ainda Tem chitinho pra caraca Mas falta preda 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 Eu vou montar um farmador Tomar de preda Que não tá dando Vamos tomar uns três tatu Deixar solto pelo mapa É isso aí galera E esse nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado O que foi que você tá rindo aí cara Não, nada não É É Vionic é isso cara Vionic é farm O bagulho é doido Deixa o seu like Passa no canal do seu Dex Tá aqui Esse manézão aqui Que tá dando soco no vento Ele não tá não Sai daqui Não sei o que é disso não É soco de like Deixa eu te mostrar um negócio aqui Olha isso aqui Ih Eu errei? Toma Eu errei Essa flecha é uma bugada mano É aquela flecha de teia sabe Teia? Joga aí Fica parado Aí pegou Ih Ih caiu Ela joga Ela deixa slow Ela deixa slowado Uma teinha E depois eles dá topor Bom é isso aí galera Valeu Valeu Deixa o seu like Fui